Ei, Pelé da Band, José Luiz Nadeira, parabéns pela sua audiência a cada dia crescendo e muito mais e o Jornal da Band também. A verdade é que saiu a convocação da Seleção Brasileira e o Tite fez uma coisa assim impressionante. Ele conseguiu convocar o Roberto Firmino e o Tyson para a Seleção Brasileira, Juliano para a Seleção Brasileira, o Oscar voltou para a Seleção Brasileira. Eu não sei se o Tite está sendo agora o treinador da CBF, porque a primeira convocação foi maravilhosa, Pelé da Band. E você sabe disso, Datenau. Você foi repórter, você sabe muito bem disso. Vai jogar contra a Venezuela, contra a Bolívia. Agora, trazer esses jogadores de volta, que tiveram um ciclo na Seleção Brasileira e não corresponderam, Seleção Brasileira é momento. Quem está bem hoje no futebol brasileiro? Rafael Carioca. Quem está bem? Robinho. Quem está arrebentando? Aí você tem o Douglas Santos, que está no Hamburgo. Você tem que colocar os melhores jogadores. Você tem o Jorge do Flamengo. Olha só quantos jogadores bons. O Zeca do Santos. Espera um pouco. O Tite está trazendo os jogadores que não deram certo. E aí ele vem naquela conversa do Tite, que ele quer explicar para a imprensa que aquilo ali é verdade. Eu não sou obrigado a acreditar nisso, naquilo que ele pensa. E não vou deixar de colocar ele como o melhor treinador do Brasil. Que aí uma coisa não tem nada a ver com a outra. A convocação que ele fez agora foi uma convocação muito pior, mas muito pior do que o Dunga vinha fazendo, hein? Olha só, olha o que eu tenho que falar. Não vou falar de joelho não, Datena. Agora, tem jogo importante hoje o Fluminense contra o Corinthians. O Corinthians foi 1x1. Tem jogo amanhã também, que a gente vai falar aqui no Brasil Urgente, do São Paulo enfrenta o Juventude, que foi 2x1. O Palmeiras joga hoje, que foi 3x0. O primeiro jogo aqui joga com o time reserva, diante do Botafogo do Paraíba. O Santos joga contra o Vasco. Tem muita coisa importante, mas a coisa mais importante são todos os doces que chegaram para você pela da Band. Ó, pede moleque, beijinho, goiabada, dor de leite, tudo para o cedo, Datena. E você pode comer tranquilo lá no seu camarim, tá bom?